Oi, tia. Oi, Isa. Ô, mãe, o que essa mentirosa tá fazendo aqui? Ô, Lourenço, não fala assim com ela. Ela já pediu desculpas. É isso mesmo, Lourencinho. Aham, sei. Ô, Lourenço, sabia que agora é como se você fosse o meu tio? Tomou foi leite estragado? Deus me livre. É verdade. É porque o seu irmão tá namorando a minha mãe. Quê? Infelizmente é verdade. Eu não falei pra senhora que ele tinha merda na cabeça e quando eu falava que a cabeça dele fedia merda, a senhora não acreditava. É, mas agora eu acredito. Olha só, vocês fiquem aí que eu vou terminar minhas coisas ali, tá? Tá, tia. Ô, seu moleque, vai buscar um suco pra mim? Moleque? Eu sabia que você tava fingindo. Eu vou é contar pra mãe. Se eu fosse você, eu não iria. Por que não? Porque senão sua mãe vai ficar sabendo o que você aprontou ontem na escola. O Pietro me contou tudo. Aquele bobão jurou que não ia contar. Agora vai buscar meu suco. Tô indo. Toma. Obrigada. Nossa, que suco ruim. Ups, acho que você quebrou. Eu? Ô, Lorenzo, o que foi? Isa, você tá quebrando minhas coisas de novo? Não, tia. Foi o Lorenzo. Não, mãe, foi. Eu conto pra ela. Foi sem querer, mãe. Eu fui entregar pra ela e escorregou. Seu desastrado. Não mexe aí, não que eu vou limpar. Ah, peraí. Ô, Lorenzo, aquela água suja que você pegou lá na pica e colocou açúcar dentro, era pra quê? Água suja? Tava gostoso, princesa. Eca, que nojo. Tava gostoso. 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 O que é isso?